Olá família do meu canal Cairo Jardim, vamos a última parcial das enquetes apontando quem fica e quem sai na DR do Power Couple 5 que estão Li, JP, Renato e Leandro e Mari e Matheus. Aliás, será que está tudo indefinido ainda? Porque pode ser que tenham dois casais disputando para ficar ou sair do programa. Aqui no nosso YouTube continua tudo na mesma. Li, JP, 46%, Mário e Matheus, 35%, Renato e Leandro, 19%. Aliás, obrigado pelos mais de 40 mil votos. No Votalhada, os sites YouTube e Twitter mostram Li, JP, 35, 69%, Mário e Matheus, 37, 01% e Renato e Leandro saindo com 27,30%. Porém, família, não tem nada decidido. Pode ser que aconteça como semana passada, onde as enquetes apontavam uma coisa e o resultado foi diferente. Segundo a última parcial do Parcializada, que é uma das poucas enquetes que acertou o resultado da última DR, Talvez o apoio da torcida Fênix esteja fazendo falta para Li e JP, pois Mário e Matheus teriam, segundo o Parcializada, 42,08%, ficariam em primeiro lugar, Renato e Leandro, 28,44%, quase empatadas com JP e Li, que nesse momento aparece com 29,48% dos votos. Ou seja, não se surpreendam se sair Li e JP, apesar das enquetes apontarem Renato e Leandro. Será que teremos surpresa hoje, família? Diga pra mim nos comentários. Não se esqueça, claro, de deixar o like, se inscrever no canal, lembrando que à noite estaremos ao vivo na nossa live.